Salve, salve rapaziada! Vídeo novo no canal! Mano, fazia tempo que eu não trazia um unboxing aqui, eu sei, eu sei É que eu fiquei um tempinho sem receber a cota e as duas últimas cotas eu peguei pessoalmente Então, por isso, não trouxe mais um unboxing aqui Mas, chegaram meus shapers, cara! Tô tão feliz que são os modelos novos, cores novas E eu vou abrir aqui pra vocês verem Chegou dois shapes novos Mano, esse aqui, o preto, mano, que shape lindo, cara! Ficou muito top esse shape preto aqui, só com o login da early aqui Ó, tá até o reflexo, dá até pra ver o reflexo do shape Mano, o bagulho brilha tanto que você até consegue ver o reflexo da câmera aqui, ó! Mano, vai dizer, ficou lindo esse shape aqui, ficou muito foda! E esse aqui vocês já viram desde o primeiro unboxing, ó! Com a madeira vermelha em cima, ó! Com a madeira vermelha em cima, o pai gosta da madeira vermelha! E esse aqui também, ó! Vocês já viram também, é um dos da primeira cota E esse aqui, ó! E esse aqui também é um dos meus preferidos Ficou muito top! Ficou muito top! Se liga só! Só o early na pontinha do nose E o logo no meio do shape Tinha esse aqui azul! Quem lembra do azul, comenta aí! E... Mano, olha essa madeira de cima! Verdinha! Ficou muito top! Muito top mesmo! Cara, não sei se eu gostei mais do azul ou mais do preto! Do azul, do vermelho ou mais do preto! Comenta aí, qual foi o que vocês mais gostaram? O preto ou o vermelho? Eu quero saber qual vocês mais gostaram desses dois aqui! Se é o preto ou o vermelho! E se a gente deve fazer um sorteio, cara! Imagina! Ganhar um shape, eu já fiz vários sorteios desses shapes! Vários, vários! Ó, veio adesivo aqui, eu não tinha visto! Ó, veio adesivos! Um, dois, três, quatro adesivos! E esse daqui é aquele que você cola e depois tira aqui a parte da frente! Fica só o escritinho aqui! Quando você for comprar um shape, botar na observação que você quer um adesivo também! Então é isso aí! Esse foi o vídeo de hoje! Mostrando o lançamento aqui da Erle! Se você quer comprar algum shape... Alguma coisa, eles tem confecção também! Tem boneca, camiseta, shape... Tem tudo o que você precisa! Lixa! Se você gostou, primeiro link na descrição! Vai estar o site ali pra vocês comprarem! É... Segue no Instagram também! O Instagram deles vai estar aqui! O meu Instagram vai estar aqui! E... Deixa o seu like! Se inscreve no canal pra ajudar aí! E até o próximo vídeo! Espero vocês no próximo vídeo! Deixa um comentariozinho! Mas, por favor, não sai sem dar o like! Porque ajuda o meu canal, gente! Por favor! Conto com vocês! É nóis! Até o próximo vídeo! Falou! PEDRO! Tchau!